Se você tem dúvida em monômio, binômio, trinômio e polinômio, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática BZMT e estou aqui para tirar suas dúvidas e diferenciar esses quatro pontos aí da matemática, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like se possível, tá? Se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos como esse que serão lançados no canal, tá bom? Então vamos para o vídeo. Vamos lá. Primeira coisa, é muito fácil aqui, se você colocar A, o A, meu, é um termo só. Se é um termo só, eu vou chamar ele de quê? Bonômio. Certo? Bonômio. Se eu colocar o número 1, também ele é a bonômio. Se eu colocar o 2X, está juntando, se ele está junto com a letra, está multiplicando. Se ele multiplicou, ele tem que multiplicar o número por uma letra e eu considero ele como um nó. Não, não esqueçam já mais disso, tá? Vamos para o binômio. Se eu colocar 2X mais 1, eu posso juntar isso aqui? Não, porque ele tem um X aqui, vai juntar 3X. Como não tem, ele vai ser o quê? Um binômio. Certo? Se eu colocar, exemplo, A mais B, o A menos B, não faz, tá? Então, binômio. Se eu colocar, exemplo, X mais X mais Y. Tem três termos que eu sou, não, tem dois, ó. Então, torna 2X aqui. 2X mais Y. Isso aqui é o quê? Um binômio. Tá? Não esquecer nunca, jamais, disso aqui. Tá? Porque se a letra for igual, você vai ter que juntar ela e somar com a outra. Então, com a outra não pode somar, você acaba a questão aqui. Tá bom? Vamos para a próxima questão. A questão agora, ele vai ser trinômio. Se eu colocar mais B mais C, eu chamo isso aqui de trinômio. Certo? Se eu colocar 2X mais 1 mais A. Pode juntar? Não, trinômio. Na hora, não tem como errar mais. Se eu colocar B mais 2 menos C mais 1. Tem 4, você não tem 4, não. B, 2 mais 1 vai dar 3 menos C. Se você tem 3, é o quê? É um trinômio. Então, todo o termo que ficou semelhante, eu vou juntar. Beleza? Juntou. A sua vez, se ele é binômio, você vai ser trinômio. Então, eu tenho aqui monômio, binômio, trinômio. Está faltando o quê? Polinômio. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui. Deixa eu diferenciar o polinômio de todos aqui, para vocês ficarem mais fáceis, vocês conseguirem entender. Vamos lá. Se eu pegar A mais B mais C mais D. Isso é o quê? Polinômio. Certo? Subiu de 3, polinômio. Se eu pegar 2x mais 1 mais A menos C. Pode juntar? Não. Polinômio. É na hora. Não tem como errar isso aqui não, tá, pessoal? Agora, cuidado com o sistema semelhante, tá bom? Se eu colocasse assim. A mais A mais A mais C menos 1 mais D. Isso é o quê? Se eu juntar aqui, vai ficar 2A. Mais C menos 1 mais D. Independente de qualquer coisa, ele virou 1. Polinômio. Certo? Então, não esqueça jamais dessas regras aqui, tá? Que vai ajudar vocês bastante aí nas provas de vocês, tá bom? E na matemática básica também. Não esquece de deixar o like no final do vídeo e compartilhar, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.